No vídeo gravado por um morador, os guardas municipais já estão deixando o local da ocorrência. Repare que existem muitos populares na rua. Parecem indignados. Uma das viaturas sai em disparada. Um dos guardas chega a empinar a moto, usada para atender as ocorrências. A abordagem, que foi na região norte de Rio Verde, iniciou após uma equipe da guarda presenciar um jovem nas proximidades de uma casa. A suspeita é que ele fosse comprar entorpecentes. Ao deixar o local, começou um acompanhamento. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento que a viatura da guarda municipal avança sobre o jovem de bicicleta. Mas no registro de ocorrência feito pelos guardas, é relatado que o suspeito jogou a bike em direção à viatura. Inclusive, danificando o para-choque. Eles mentiram a respeito de uma abordagem que eles fizeram. Porque, segundo informações, eles foram abordar um rapaz, né, em atitude suspeita. E o rapaz já ficou alterado, começou a xingar e jogou a bicicleta na viatura, causando um dano, né. Então, acusaram esse rapaz de dano qualificado. Eu iniciei o flagrante, só que os familiares chegaram na delegacia falando que não havia sido dessa forma a história. Eu falei que eu só poderia tomar alguma providência durante o meu plantão. Foram os familiares que conseguiram as imagens do momento da abordagem. Não existe nenhuma ordem de parada e a viatura já chega atropelando a bicicleta. Por sorte, não atropelou o rapaz também, que poderia ter tido um desfecho mais grave. Se não fossem as imagens, ele desceria para a prisão ontem sem direito à fiança, né. Então, eu fico consternado com a situação, porque nós, da segurança pública, temos que dar o exemplo para a sociedade, né. E a situação que foi, mesmo que isso aí na investigação nós vamos determinar quais foram os motivos, mas eu acho que a verdade tem que prevalecer. Então, se o guarda chega aqui e fala, ó, eu errei na freada, acabei passando por cima, né. E se responsabilizar pelo dano da viatura, ou então, de repente, nem causava dano nenhum, né. Mas, pelo que ele fez, que mentiu aqui na delegacia. Os guardas municipais podem responder por abuso de autoridade. O crime de prender sem motivo, né, que seria o artigo 12 ou 9, não me recordo, apenas até 4 anos, né. E o outro crime, que é faltar com a verdade, né, em procedimento, no caso policial, a pena é de até 2 anos. Então, criminalmente, os guardas municipais que participaram dessa abordagem aí, e depois vieram aqui na delegacia e relataram uma mentira, podem pegar aí até 6 anos de prisão.